Meu amor, finalmente, depois de tanto tempo, o nosso grande dia chegou. Essa espera e os 11 anos que passei ao seu lado me fazem somente ter certeza de que você é a pessoa certa pra mim. Você, além de mudar minha vida, você também me mudou. Hoje eu sou uma mulher que tem tudo, que qualquer outra sonha. Tem um príncipe dentro de casa. Um companheiro que me ajuda no trabalho, me ajuda nos afazeres de casa. É carinhoso. E o mais importante, me ama muito. Obrigada por ser quem você é. Obrigada por cada carinho. Obrigada por cada abraço. Cada eu te amo. Eu prometo que eu continuarei a ser a pessoa que mais te ama no mundo. Eu te amo hoje. Te amarei amanhã e vou te amar pra sempre. Quando você chegou na minha vida, eu ainda era um menino, sem saber a minha perspectiva. E foi com você que eu encontrei um caminho para seguirmos juntos e sermos felizes. Amo o seu jeito de sempre estar disposta a agradar. Amo como somos companheiros e fazemos tudo juntos. E amo o seu sorriso. Prometo cuidar de você para todos sempre. Te amo. E amo como somos companheiros e fazemos todos. 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 But I won't fall I am Titanium Cut me down But it's you who'll have further to fall Ghost town and haunted love Raise your voice Sticks and stones may break my bones Talking loud, not saying much I'm bulletproof, nothing to lose Fire away, fire away Ricochet, you take your aim Fire away, fire away You shoot me down, but I won't fall I am Titanium You shoot me down, but I won't fall I am Titanium Baby, now and then I think about me now and who I could've been And then I picture all the perfect that we lived Till I cut the strings on your tiny violin My mind's got a mama mind of its own right now And it makes me hate me I'll explode like a dynamite if I can't decide Baby My head and my heart are torturing me Yeah, lost my mind in your arms I go to extremes Yeah, when angels tell me wrong And monsters calling love Oh, my head and my heart are calling between La, 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 la Tell me yes or no Asking the heavens, should I stay or should I go Música 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 Música